Olá pessoal, eu sou Gil Carlos, doutorando em História Global na Universidade Federal de Santa Catarina. Esse vídeo é parte integrante das atividades desenvolvidas no tópico especial Histórias Entrelaçadas, ministrado pela professora doutora Aline Dias da Silveira, no primeiro semestre letivo de 2020 da UFSC. A partir de agora, eu convido vocês para um breve passeio, misturando a minha pesquisa em vitivinicultura com algumas reflexões sobre temporalidade, espacialidade, historicidade e linguagem. Contando com a edição e trilha sonora de Fernando de Zolim, esse vídeo propõe uma degustação de imagens e sons, um verdadeiro flerte com Dionísio. Saúde! Abertura Amém. 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 Então, trabalhando com a viticultura sob a perspectiva da história ambiental global e dos recursos genéticos vegetais, eu acredito que só é possível conceber a minha pesquisa a partir da extrapolação das fronteiras nacionais, porque a trajetória da disseminação e cultivo de espécies viníferas sempre rompeu com determinismos geopolíticos. Entretanto, claro, considerando o peso da tradição, o eurocentrismo ainda representa um desafio para as pesquisas na área vitivinícola. E esse desafio acaba por me levar a repensar os fluxos de profissionais do setor, pesquisadores, investidores e a própria importação de cultivares e de técnicas europeias para os vinhedos de Santa Catarina a partir das renegociações entre agentes locais e globais. Pois é, ao analisar os impactos socioambientais da produção de uva e vinhos finos em um terroir ainda em afirmação mononológica, ou seja, a Serra Catarinense, a minha pesquisa não segue apenas a trajetória linear desse processo histórico, mas ela busca também apresentar e trabalhar com jogos de temporalidade, entre passado, presente e futuro. Porque a pesquisa também busca fazer esse balanço crítico sobre a inserção dos vinhedos e as potencialidades de uma vitivinicultura mais sustentável neste espaço. Bom, observando que nos últimos séculos a Serra Catarinense teve na agropecuária e no extrativismo vegetal suas principais atividades, a vitivinicultura representa a mais recente camada, digamos, econômica desse espaço, a qual vem reconfigurando as paisagens socioeconômicas. Então, assim, vão surgir tensões entre temporalidades sociais, uso do espaço e relações de poder entre os agentes. E tudo isso, claro, implicando na disputa de poder dos horizontes de expectativas em disputa constante nesse espaço. Um cenário relevante a nível mundial e com demanda para a atuação historiográfica. Interpretando nossas experiências enquanto agimos no presente, tateamos no passado por derivações narrativas e nos movemos em direção a um futuro aberto, que esperamos estabilizar por meio de nossos objetivos e sonhos. Desde seus primórdios, a vitivinicultura articulou física, química e filosofia em uma verdadeira alquimia para a elaboração do vinho, o néctar dos deuses. Ao degustarmos um vinho, os átomos universais se combinam de modo extremamente único na experiência sensorial de cada sujeito, a cada instante. Afinal, o cheiro da casa da avó ou o gostinho daquela frutinha do mato, que podemos sentir em uma taça de vinho, jamais serão totalmente destilados pela ciência. E é aí que a filosofia nos permite esse flerte dionisíaco, fermentando física e espírito. Enfim, sabemos que há um espaço matemático e um tempo cronológico, mas não são esses o espaço e o tempo da vida. Tal como a extensão é experimentada como um espaço devido, a duração se decompõe em porções distintas entre si. O tempo da festa se distingue por constituir uma espécie de nódulo, de adensamento, de foco qualitativamente distinto e superior. O tempo da festa se distingue por constituir uma espécie de nódulo, de uma espécie de nódulo, de uma espécie de nódulo. O tempo da festa se distingue por constituir uma espécie de nódulo, de uma espécie de nódulo. O tempo da festa se distingue por constituir uma espécie de nódulo, de uma espécie de nódulo, de uma espécie de nódulo. O tempo da festa se distingue por constituir uma espécie de nódulo, de uma espécie de nódulo. O tempo da festa se distingue por constituir uma espécie de nódulo, de uma espécie de nódulo. O tempo da festa se distingue por constituir uma espécie de nódulo. O tempo da festa se distingue por constituir uma espécie de nódulo.